Giro Total, oferecimento Vitória Tintas Olha Jéssica, em condições normais, temperatura e pressão, o Havaí é super favorito Mas aí envolve um jogo, o nervosismo, a ansiedade, a grandeza de um acesso A importância para o clube de um acesso, questão da glória dentro de campo Questão da importância de receitas vindas de uma Série A de Campeonato Brasileiro Uma mudança de patamar do clube Então tudo isso que envolve o jogo, deixa o jogo um pouco mais, não digo incerto, mas nervoso O Havaí é super favorito O Havaí, se repetir, por exemplo, o que fez com o CSA em casa, umas três rodadas atrás O que mesmo fez com o Náutico na última rodada O Havaí é super favorito Embora o time esteja cansado, desgastado, sempre tem o último suspiro E esse último suspiro vai vir da arquibancada Com o apoio do torcedor, agora que foi liberada a presença do clube A capacidade total da ressacada Eu acho o Havaí muito favorito Mas é claro, um jogo nervoso Um jogo que o torcedor, apesar da confiança, deve estar um pouquinho ansioso demais Até para terminar logo esse campeonato desse ano Faraco, Jean Kleber está fora e a gente vem comentando que Serrato deve ser o substituto ideal para o time O meu provável substituto Mas o que você pensa em relação a essa? Ela está me provocando já no começo Já de largada, não Eu tenho que ser coerente com aquilo que eu falei durante todo o ano de 2021 Para mim, o Serrato não seria titular nesse time do Havaí O Serrato não é um jogador ruim, nem nada disso Eu acho que a questão é a dinâmica do jogo O Havaí ficou mais dinâmico com outras opções no meio de campo Até mesmo quando em alguns momentos o Claudinei trouxe o Lourenço para o lado do Bruno Não foram muitos momentos Mas eu vou lembrar de um Lá no Mineirão, contra o Cruzeiro Em determinado momento do jogo O Serrato até começou bem aquela partida Ele fez o primeiro gol do Havaí Mas em determinado momento do jogo, no segundo tempo O Lourenço veio para essa função Entrou mais um meia e o Havaí deslanchou Confirmou a vitória, foi uma das grandes vitórias do Havaí Então, para um time que precisa de mais criatividade O Serrato não seria a melhor opção Seria para um time que precisa de mais proteção Ele pode, para mim, ser uma opção no transcorrer da partida Com o resultado construído pelo Havaí De repente fechar um pouquinho mais os espaços ali Mas eu acho que o Havaí E aí estou visualizando o cenário Casa cheia O Havaí joga por um resultado Vitória Não joga por empate Joga por vitória Então, para trazer o torcedor Para esse ambiente Para dentro do campo Pressionar de largada Acho que poderia sair com um time mais agressivo O Romulo seria, para mim, a primeira opção Escrevi sobre isso nesse total Mas eu acho que o Claudinei Ele é conservador O Claudinei, ele parte da segurança para o risco E não do risco para a segurança Então, ele deve sair com o Serrato Mas não seria, na minha visão A melhor indicação para o cenário construído para o jogo É, o Rodrigo está falando do Romulo Passando o Vinícius para... Para dentro, como meia E trazendo o Lourenço para trás Uma tese que tu advoga já desde muito tempo E que foi usada uma vez só pelo Claudinei Por isso que eu acho que não vai fazer Porque foi no calendário do ano passado Foi nesse ano, contra o Juventude na ressacada Mas pela Série B do ano passado E olha, o Havaí atropelou, hein? E uma coisa curiosa Que o Rodrigo está falando Dessa possibilidade É que Com a chegada do Jadson Esse modelo de um meia Um pouco mais ofensivo O meia, né? Foi adotada rapidamente Mas ele tirou o Vinícius, né? Ele tirou o Vinícius E aí deixou pelo lado esquina Ele fazia uma... Aí é que tá O Claudinei, ele se dobrou nessa hora Para botar o Jadson Ele fazia um balanço Entre o Lourenço e o Jadson O Lourenço, às vezes, ia cair lá na ponta E o Jadson vinha para dentro E com o Romulo O Romulo no lado esquerdo O Vinícius por dentro Também teria uma pressão Porque o Getúlio pressiona bem O Romulo sabe pressionar E o Copete faz aquela... Naturalmente, o time adversário Já se sente pressionado Pela presença do Copete Sim, sim, sim Então, eu acho que seria uma... Uma bela de uma... É opção Mas só que é isso O Claudinei não espera tudo isso Agora, para diferenciar Da nossa opinião Em relação ao Jadson É que o Vinícius Leite Na opinião de vocês Recomporia mais a defesa Ah, eu acho que... Não, ele tem... Ele tem mais o Cacuete O Jadson não tem Cacuete O Jadson... Até pela idade Não, nem Cacuete, né, Chico O Jadson... É pesado 500 anos já de carreira Vitórias por grandes camisas Não faz idade, né? O Jadson... Momento, assim... Ele quer a bola no pé Ele queria a bola no pé Não dá Não é para o Havaí Tem um cara que... O Vinícius Leite Quando era o Marquinhos Era o Marquinhos O Jadson, não Não, porque o Marquinhos Tem uma história ligada ao Havaí O Marquinhos tem essa... Vamos dizer, essa prerrogativa Sim Essa prerrogativa de... Olha, vou jogar com a bola no pé O torcedor sabe que ele pode resolver Só com a bola no pé Não tem a história do Lourenço Que o Marquinhos contou para mim? Sim, sim, sim Por que o Marquinhos tweetou lá? Pô, que bom o gol do Lourenço Aí eu fui perguntar para ele Por que você está comemorando O gol do Lourenço De uma forma especial? Aí ele falou para mim Porque quando eu já estava No final da carreira Ele chegou para mim e falou assim Fica aí, eu vou correr por ti Então... O que é uma característica do Lourenço Não só com o Marquinhos O Lourenço é um cara Que se doa para o time Só que é o seguinte Eu falei, não dá para comparar O Marquinhos com o Jadson A história que o Marquinhos tem No Havaí E a história... Eu acho que o Jadson Foi o... Já está a gente aqui discutindo o Jadson É, não, não O Jadson anda nos pautando O Jadson já está fora, gente É, não, e não existe essa possibilidade O Jadson jogar domingo Não, não tem Está forte do Havaí Agora, independente de entrar Com o Vinícius Leite Ou de entrar com três volantes A ideia de você dizer que o Havaí Tem que começar pressionando Desde o início Eu comentei isso no 4 em Campoonte Que acho que sim Que tinha que buscar o primeiro gol Logo para tirar a pressão Tem que aproveitar a torcida Até porque a gente sabe Que o Havaí está desgastado É Então, é aproveitar os 30 primeiros minutos Ele vai se desgastar de qualquer maneira Até o Rodrigo falava isso no debate Ele vai se... Então, traz o ambiente da torcida Para dentro de campo Põe uma postura mais agressiva Claro, com os devidos cuidados Um time compacto Uma defesa bem posicionada Quando quebrar essa pressão Volta como o Havaí faz muito bem Mas esses 30 primeiros minutos Tem que ser para insediar o torcedor E para tentar definir o jogo Fazendo 1x0, 2x0 Acabou Porque o Claudinei O time do Havaí Se ele sai na frente E com as peças que o Claudinei tem Por exemplo, o Renato Que é um jogador Que quando o time está um pouquinho mais retraído Ele aproveita bem os espaços Um jogador que O Claudinei tem muita confiança Para jogar dessa maneira O Havaí tem que decidir logo Porque se vai esticando Vira 0x0 O ambiente no intervalo dessa cara Vai ser aquela desconfiança Esse Havaí faz coisa Porque o Havaí faz coisa E a gente sabe que ele vai ter que substituir Porque vai ter muita gente cansada No Havaí O Lourenço não vai jogar o jogo todo O Edilson pode ser O Lourenço está fazendo O Edilson Tratamento a semana inteira É o último suspiro, gente Eu acho que vale o esforço Mas aí O Edilson, por exemplo O Edilson não tem o Yuri No banco O Yuri está suspenso Teria que mexer Colocar o Lourenço ali Ou colocar o próprio Renato Então, quer dizer São situações Que o Claudinei Vai ter que administrar Para oxigenar o time Mas é o seguinte Entra quente Chama a torcida junto Faz a vantagem No placar E chuta as malas todas Joga as malas tudo para cima Porque aí o recado vai chegar lá Para o Guarani Vai chegar lá para o CSA A pressão vai pegar para os outros E tem uma coisa A gente está dizendo Que o Claudinei Durante todo o ano Ele tinha uma estratégia Com o time inicial E tinha uma estratégia De trocas Para tentar manter A intensidade do time Ele está sem os dois laterais Reserva no banco Ele está sem o Diego Renan E sem o Yuri São duas trocas Que o Claudinei Fez muito durante o ano Dá um gás Nas laterais Porque o Diego Renan E o Edilson A gente sabe como é que é Então quer dizer O Claudinei vai ter que Pensar também Nessas possibilidades Se o time estiver vencendo Quais as trocas Eu vou fazer Provavelmente o Wesley Vai ser uma delas Se estiver vencendo O Renato com certeza Vai ser outra E se o time estiver empatando E precisar buscar É Jonathan É Romulo Já descaracteriza bastante É Valdívia Então ele deve estar pensando Já pensou Valdívia meter o gol do acesso Aí os caras vão dizer Está vendo Nunca critiquei Foi uma injustiça O Valdívia não jogar Que bom É assim Daí ele vai sair gritando Pouco acesso Pouco lindo Pouco acesso Pouca Série A Deve ser Mas é isso Então o Claudinei Ele tem que saber jogar Também com a atmosfera Da torcida Ele não pode Ele não pode Se especular Não dá para especular Esse jogo Parte para dentro Conta com a torcida Eu tenho certeza Mas eu vou dizer uma coisa Fazer uma meia-culpa aqui Com o Serrato Ou sem o Serrato Eu acho que vai ser com o Serrato Ele vai partir para cima Tem que ser Não é com o Romulo só Que ele partiria para cima Ele vai partir para cima Com o Serrato Ou com o Romulo Com o Serrato Talvez ele parta para cima Se sentindo mais seguro O Havaí fez isso com o CSA Fez Fez isso com o Goiás E contra o Goiás até Foi um avalanche E o CSA também O Havaí botou mais de 20 finalizações Em cima do CSA Então Isso a gente não pode ter dúvida A gente pode Estar aqui especulando Quem que ele vai escolher Agora A postura do Havaí Não tem muita dúvida não É Minha expectativa também Não cabe Não cabe o Havaí começar Falei isso no debate Começar o jogo Estádio cheio E entregar a bola para o Sampaio Correia É o cozinhar Aí Pode ser que a torcida Comece a jogar contra Contra E vem a pressão E se sair gol do CSA Por exemplo Se eu não me engano Pega o Brasil de pelota Já bota uma pressão gigantesca Em cima do time Então por isso que eu disse Por isso que eu falei Começar a chutar as malas Porque se o Havaí sai na frente Na rodada O recado vai chegar E aí os caras vão dizer assim Pô não vai adiantar nada Porque o Havaí Está fazendo a parte dele Bem nesse sentido Outra decisão Nesse final de semana É Libertadores Faraco está aqui Faraco e Chico Estão nervosos Flamengo e Flamengo É verdade Agora Quase isso Pra mim o Grêmio Também é uma decisão Porque está difícil É também Agora pra vocês gente Tem o Lidl Em alguns lugares Estão dizendo que o Flamengo Vai amassar o Palmeiras Vocês acreditam nisso? Eu particularmente Não acredito Não existe isso Em final de Libertadores Pode até acontecer Agora você vai amassar Até porque O que a gente tem visto Nos últimos anos No futebol brasileiro Flamengo e Palmeiras Dividindo os principais títulos O Palmeiras é campeão Da Libertadores atual É o campeão da Copa do Brasil Flamengo atual Campeão brasileiro Foi campeão da Libertadores Em 2019 Então não existe isso De amassar Eu acho o time do Flamengo Melhor O grupo melhor Agora eu sei que vai ser Uma final equilibrada Claro que vai ser Todos os jogos Entre Flamengo e Palmeiras Os últimos todos Foram equilibrados Eu acho que o Flamengo Tem os melhores jogadores E o Palmeiras Tem um time mais organizado Vai ser assim Ao confronto do individual Com o coletivo Eu não sei Geralmente para as finais Em jogo único Os técnicos Preparam alguma surpresa O Renato está sendo Muito criticado Pela forma de jogar Do Flamengo Pela questão de ter abandonado Um pouco o campeonato brasileiro Eu não sei se não está preparando Tem algumas dúvidas Se o Rascaeta vai jogar De cara Se vai entrar o Michael Que está em uma fase De graça Está encantado É o momento dele Está encantado De graça não Custou 7 milhões de euros Está encantado É o momento Mas Assim Eu acho Eu acho O Flamengo 7 milhões de euros Custou o Michael Até porque Se não me engano O Flamengo Mas não era o euro De agora É Era o euro Mais barato Mas era um euro Mas era euro E eu acho que o Flamengo Parte com um pouquinho De favoritivo Claro Não vai ser surpresa Também acho que não tem Ninguém vai amassar ninguém Mas eu acho que o Flamengo Parte com um pouquinho Mais de vantagem Porque tem jogadores Mais jogadores Para decidir O Bruno Henrique É um senhor Libertadores Gabriel Barbosa A gente sabe como é Que é O Everton Que teve Teve uma queda Desse ano Mas ainda é o Everton Ribeiro O Michael Está nesse momento Bom Mas deve ser opção Para o segundo tempo O Arrascaeta Voltando de lesão Mas eu acho O Flamengo Um time que pode Decidir a qualquer momento E o Palmeiras Se o jogo For sendo levado O Palmeiras É muito estratégico É Eu acho que aí Tem jogadores muito rápidos O Rony Em cima do Felipe Luiz É uma preocupação Que eu acho Que o Flamenguista tem E entre os Flamenguistas Eu Eu acho que o Palmeiras Sabe muito bem O que faz em campo É um time muito consciente Em campo Ah sim O Abel é mais técnico Que o Renato Eu ia falar isso Entre os técnicos O treinador Que faz estratégia Que treina o time É o Abel Na mão dele É o Abel Exato O Renato é aquele negócio Que ele conversa de vestiário Dá moral para o jogador Ele mesmo fala Que eu sou pago Para dar moral para o jogador Não É pago para treinar Só que O que a gente vê no Flamengo Hoje em dia A gente vê o Flamengo Desorganizado Na sua transição defensiva Principalmente Atacar Com aquela qualidade toda O Flamengo Naturalmente faz Vai dar um jeito Agora E a organização defensiva O Palmeiras não O Palmeiras tem Um jeito de jogar Muito forte Uma defesa muito sólida E um contra-ataque mortal Então O jogo contra o Atlético No Mineirão Mostrou isso Em nenhum momento O Palmeiras se desesperou Por ter levado o gol Na frente Até Tem a imagem do Abel Botando a mão Eu sabia que um gol Resolveria a parada Até na verdade Se a estratégia Do Flamengo For empurrar O Palmeiras Contra a parede Talvez o Palmeiras goste Sim Vai poder sair Mais espaço Para a velocidade Vai jogar O que ele está treinando Um mês Vai jogar da maneira Que O Flamengo Iria jogar da maneira Que o Palmeiras Está treinando Se o Flamengo espera Também não vai esperar Porque não é Não é da natureza Do Flamengo Ele colocaria um pouco Na dúvida O Palmeiras Porque o Palmeiras Tem uma dificuldade De atacar um time Com uma defesa Mais estática Mas eu vou dizer Uma coisa para vocês Tirando as características Dos times Como eu gosto Dessa final única Eu tenho lido Algumas coisas Assim Não A final tem que voltar A ser De dois jogos Um na casa E de volta Mas a final única Eu acho que é especial Mesmo que Eu acho que O grande erro Da Comebol É a questão Do preço Os ingressos Estão muito caros Exatamente Tira o povão Nem a questão De ser o povão Ou não Como você tem Que pagar uma viagem Uma estadia O ingresso O pacote Fica muito caro Mas a final única Tem outra Atmosfera A final única Eu acho que Flamengo e Palmeiras Em qualquer lugar Da América do Sul Vai estar cheio Mas na final única Da Sul-Americana A gente teve um exemplo Que Talvez os times Da Copa Sul-Americana Com todo respeito Ao Atlético E ao Brangantino Não tem um apelo Talvez Para fazer Desse jogo Um grande evento Aí é que tem Que ser repensado Porque Por que Que não faz Como a FIFA Que distribui Alguns ingressos De forma social De uma ação social Então por que Que a Comebol Não fez Para colocar mais gente No estádio Na final da Sul-Americana Até porque A situação financeira Da América do Sul É diferente da Europa Total Então tem que levar Em consideração É diferente também Por exemplo Porque você está na Europa Você está na França Vai para a Alemanha Pega um trem Exato Em quatro horas Está lá Aqui Os deslocamentos São muito mais complicados É E aí quando pega Um Flamengo Sim Que vai ter uma Como tem uma torcida gigantesca Vai ter uma faixa Da torcida Que tem condições De lotar um estádio Mesmo sendo um jogo Em Dubai Não sei Mas pega outro A maioria dos times Da América do Sul Não tem essa condição Você lembra aquela final Que deu confusão Na Libertadores Do Boca e River Que foram para o Bernabéu O Bernabéu estava lotado É O Bernabéu estava lotado Mas foi um evento Programado E aí se distribuíram Não era só torcedores Que saíram daqui Para ir para lá Claro que tem muitos argentinos De Boca e de River Que moram em Madrid Mas ali foi feito Um evento Danado Aquilo lá foi quase Uma final única E o primeiro jogo Terminou empatado A decisão era lá E aí levaram Para um local diferente Eu nem lembrava Que eram dois jogos Sim, foram dois jogos E talvez por causa Daquele lance Que teve um Acho que já tinha sido Determinado antes Que o ano seguinte Seria a final única Acabou sendo um evento teste É Agora tem alguma dúvida Grande na escalação Sim, já era Já estava assim Porque outro dia eu vi Esses dias Desculpa Jéssica Eu vi a final De Madrid E quando terminou o jogo Na propaganda Embaixo Na estática Passava já Nos vemos em Santiago Porque afinal Seria em Santiago Santiago não foi por causa Da Teve algum problema lá Não, foi uma questão Social Social No Chile Isso, isso Aí foi para Uruguai Não Foi para Lima Lima, Lima Isso, Uruguai agora É Agora Minha memória Sempre boa demais Ainda bem que a dele é boa Não, mas a minha também Por isso que a nossa dupla funciona Ele é a memória E tu é o raciocínio É Pô, eu não Eu falo alguma coisa Eu sei que eu posso contar com ele E vai me corrigir Agora a gente falando Sobre as escalações Alguma dúvida Grande em relação A escalação do Flamengo Sim Com a Rascaeta Nos dois times Tem dúvida médica O Felipe Melo Que passou preservado As últimas semanas Mas Nos dois times Eu acredito que os dois joguem E o Flamengo Com a Rascaeta Mas Vem sendo Trabalhado para isso Se tu fosse Renato Gaúcho Quem tu colocaria? Não, a Rascaeta E o Felipe Melo É importante para o Palmeiras Com a bola que ele joga Viradas de jogo Maravilhosas O Felipe Melo E com a liderança Que ele tem Imposição, liderança Eu O Felipe Melo Eu acho que É um jogador O Felipe Melo Filhote da Gávea É Mais um E flamenguista de coração Ah Daí a gente já não sabe Jogou no Grêmio também Mas hoje já Muito palmeirense Porque ele viscou a camisa Do Palmeiras Mas ele está negociando com o Inter E é um cara Que eu vou te falar assim Não tenho muita simpatia Por ele não Mas a carreira Ele ficou muito marcado Pela questão da Copa do Mundo 2010 Sabe que eu tenho uma camisa Em casa? A Inter de Milão Do Felipe Melo Que ele me mandou Assinada Olha só É Eu sempre fui fã Eu sempre fui fã Do futebol Eu sempre fui fã Do futebol do Felipe Melo Outro patamar Faraco Vaguinho Vaguinho Vagninho É uma das camisas Que eu tenho mais carinho Vamos explicar aqui O que o Rafa Nosso querido produtor aqui Ele é coxa E ele acha Ele é fã do Vagninho É No balão d'or No balão de ouro Descendo da FIFA Tem que ser Vagninho Messi e Lewandowski Não Ele me falou que é Wilson Vagninho E Lewandowski Top 3 Gente O Giro Total Resenha Vai ficando por aqui Siga as nossas redes sociais A gente vai publicando tudo Nas nossas redes sociais E também Siga a nossa playlist No Spotify Até a próxima Giro Total Oferecimento Vitória Tintas